Você que gostava de música assim, você reconheceu que as pessoas têm esse gosto de, às vezes, pegar alguma coisa e ouvir algo muito triste? Porque não lembro se de gente que cantava, você tem um repertório muito bom nisso, né? Pionti, eu nunca me preocupei se o povo ia gostar ou deixar de gostar. Eu sempre me preocupei comigo, com a minha emoção, com o que eu sinto ao ouvir uma música. Se eu arrepio com a música, é essa música que eu vou gravar. Eu sou um ser humano como todo mundo. Unanimidade não existe. Mas se a maioria das pessoas está com você, o que importa? Eu gravo e sempre gravei do jeito que eu quero, a música que eu quero, do jeito que ela tem que ser. Se está errado, se estivesse errado, não tinha acontecido nada. Felizmente, eu estou certo até hoje. Então, se eu ouço a música, a música me choca, mexe comigo, eu gravo e é sucesso. Como é que eu não vou gravar a música lá do hospital, por exemplo? Então, já falando dela, como é que surgiu a música? Como é que... Não é sua, né? Não, a música é do Vicente Dias. O Vicente Dias não era compostor famoso naquele tempo. Vou te contar uma coisa, talvez você não saiba. Essa música do hospital aí, ela foi gravada pela dupla Praião e Prainha. Praia e Prainha, Prainha e Prainha, em 75. Mas não aconteceu nada. E o Vicente Dias, com o autor da música, ficou como se fosse aquele composor Pé Frio, que... Ah, não aconteceu nada com esse cara, entendeu? Que loucura, gente. Aconteceu nada com o disco deles. Mas eles gravaram a música enrasqueado. Não tem nada a ver com a história triste daquela hora, enrasqueado. Como é que você vai contar? Eu quero ouvir isso depois. Não tem de nada. Se você olhar no YouTube, você vai ver aí. Praia e Prainha, em um segundo, cantando O Fruto do Nosso Amor. Você vai ver eles cantando lá. Aí, por um acaso, o marido da mulher que morreu lá no hospital, naquelas condições, sofrendo na janela, ouvindo a mulher morrer, vendo a mulher morrendo lá, é músico também, porque a mulher que morreu é a irmã do Vicente. É a história real. É, a história real. Irmã do Vicente Dias. O Vicente Dias é uma família dos círculos de irmãos Dias. Se é muito novo, nunca ouviu falar outra vez. Mas eles tinham circo. Aí, os filhos todos faziam parte do circo. Andavam em corda, em arame, essas coisas. Trapézio, sabe? E aí, o músico ia tocar na banda do circo. Acabava apaixonando pelas irmãs do Vicente Dias. Casavam com elas, né? Então, aconteceu, a minha engravidou, e eles sofreram muito, e ela morreu. Acabou morrendo lá na sala de cirurgia, ele vem na situação toda, o irmão ali também. E o Vicente fez a música falando disso. Mas um dia, esse cara veio tocar comigo. Eu nem sabia que era da história da música. E ele mostrava a música para mim e chorava. Dizia, olha, essa música aqui você tem que gravar, porque o meu cunhado fez para a minha mulher, que morreu e tal. E ele me emocionou com isso, peixe. E tocando a música e chorando, sabe? Eu peguei o violão e cantei do meu jeito, do jeito que está a gravação aí. E me emocionei com a música também. Falei, eu vou gravar. Aí gravei. Eu criei os arranjos. Nossa, que é triste pra caramba. Mostrei para os carbonos, como é que tinha que ser feito. Os carbonos feitos direitinho, sabe? E aí foi a minha estreia na Continental, depois que vim da Chororó. Aí todos os gravadores que iriam estar o de Amado Batista, estavam vendendo tanto disco e tal. E acabei indo para a Continental. Eles pagaram a minha multa na Chororó e fui para lá. Já tinha gravado três dias na Chororó. O primeiro, depois o Desídeo e depois o LP. Aí os caras ouviram o repertório, fui lá, me levaram. Eu tinha loja de disco. Eu fui por causa do... O supervisor da gravadora me via, tornamos amigos. Eu falei, tem que gravar você para a Continental. Eu falei, então, bora. E fui. E eles viram o repertório que eu mostrei e tal. E o diretor artístico adorou essa música do Hospital. Essa música vai estourar, Amado. Vai ser a salvação nossa aqui. Aí fomos para o estúdio e toda semana ele ia para ouvir a música. Essa música vai acontecer. Ele também emocionou muito com a música. E gravou e a música arrebentou, como você viu aí. Aí atropelou tudo a música. Foi o primeiro milhão de disco da minha vida. O segundo artista, depois do Alberto Carlos, o primeiro artista a vender um milhão de discos. Um milhão e cem mil durante o espaço do ano com essa música. Com esse disco. Além dela, veio o Serenata depois, que é minha. E do Zé Fernandes. Do mesmo disco? Do mesmo disco, é. Estava fraco o disco. Não faça. Não faça jamais como eu fiz. Você conhece também o mesmo disco. E sim, teve algumas músicas que aconteceram bem naquele disco lá. Algum momento alguém disse ou você pensou que essa música talvez fosse muito pesada para ser gravada? Nunca, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Nunca pensei que essa música é pesada, se não é. Eu acho que é real. Eu acho que é uma música que toca nas pessoas. É emocionante, bem feita a música. Sabe? Não é possível. Música é emoção. Em três minutos você tem que gostar da música ou não. Ou ela te emociona ou não. Não é? O Eli Correa, que foi a maior importância para eu entrar em São Paulo, ele me contava. Desculpa se eu estou alongando muito a conversa aqui. Não, o recorde é o máximo que você vai falar. Eu já estava oito meses estourado, o país inteiro, com a música. Eu já tinha vendido 500, 600 mil discos, que era disso para caramba já. Aí, São Paulo não tocava. Não tocava. Eli Correa não tocava. O Bássio Lencaro não tocava. Era os caras que eram ponta na recorde, né? Difícil de entrar. Aí, o Eli Correa atendia os ouvintes. O ouvinte que mandava no rádio naquele tempo. Não era hoje, como o pessoal é diferente, né? O ouvinte que mandava a carta para o Eli Correa, ele abria as cartas, as mãos mais pedidas que ele tocava. Aí, ele falou, mas eu tenho que tocar esse cara. E começou a tocar. E ele disse que quando tocou a primeira vez, ele chocou. Ele falou, não é possível. Não é possível que alguém está cantando isso. Mas ele disse que tinha 80, 90% das cartas que ele recebia, estava pedindo essa música. Aí, era uma pressão tão grande do país inteiro, que ele foi obrigado a tocar, sabe? Ela que te levou para São Paulo. Ela que veio para São Paulo, é. O Desistos não chegou a entrar em São Paulo, não. Foi nos estados, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso, enfim. Mas, essa que entrou em São Paulo, no resto do país inteiro, né? E o Henrique ficou chocado quando ele tocou a música a primeira vez. Ele estava me contando como é que foi. E que aí começou a tocar e aumentou muito mais os pedidos de cartas. Aí, o Barros de Alencar. O programa do Barros era antes. A parada do Barros de Alencar era fera o sucesso dele. Eu tinha ido pro programa dele várias vezes para ele tocar e ele não tocava. promitiva, não tocava. Aí, o Barros ia embora para casa ouvindo o Eli Corrêa. O Eli começou a tocar lá. Daqui a pouco, ele começou a tocar no programa dele também. E foi virando uma... Parecendo um dominócio, né? E aí, entrou em São Paulo de uma vez. Aí, arrebentou. O primeiro lugar, tocou pra caramba. São Paulo, quando entrou, então, aí o Disso chegou no milhão de Disso fácil, né? Eu conheço essa música desde que eu sou muito criança, porque a minha mãe contava que, quando ela engravidou, ela tinha medo por conta da música. Ficava que essa música era a cabeça. De, pô, vai morrer na sala de cirurgia e tal. E aí, imagina o que isso aconteceu com muita gente. Quantos anos você tem? Tenho 37. Pois é, a música tem 43 anos. Gravei em 78. Nós estamos em 2022. Sim. E ela arrebentou em 79, 80 e até hoje. E nunca saiu do seu show, né? Nunca, como é que sai? Não tenho. Né?